A equipe do Fórmula é composta por um conjunto de alunos de diversas áreas de formação. Nós temos alunos da engenharia mecânica, da automação, temos pessoal da economia, existem alunos da arquitetura. Então é um grupo de alunos que se congrega em uma equipe com o objetivo de produzir um carro competitivo. A Fórmula SAI FMG foi fundada em 2008. Então, desde lá, eu acho que esse carro sofre influência do primeiro carro até hoje, o primeiro carro que andou, que foi hoje em 2010. A gente vai desenvolvendo novas coisas, novas tecnologias para o carro. Mas o projeto TR-05, que é o modelo atual, começou a ser projetado no início de novembro do ano passado. Nós temos aqui um conjunto de professores que os orientam em tarefas específicas. Mas o grande trabalho é o trabalho da equipe de alunos. Ela vai passando experiência ano a ano para os novos integrantes, de forma que as pessoas tenham um treinamento aqui dentro de como se montar um veículo de competição. Na competição, a gente é avaliado tanto com provas estáticas quanto com provas dinâmicas. Nas provas estáticas, são avaliados o conhecimento, o design do próprio projeto, como a gente escolheu as configurações do carro, como a gente projetou. Tudo isso é avaliado também. Além também das provas dinâmicas, onde o carro é avaliado o seu desempenho. Isso aqui faz, às vezes, de uma forma muito tímida, de uma sessão de produção de uma indústria. No caso, uma indústria automobilística. Então, eles começam a ter contato com o processo e começam a ver como é que funciona todo esse trabalho de montagem de um veículo, mas poderia ser também de um a outro tipo de máquina. Então, essa experiência é impagável, vamos dizer assim, do ponto de vista acadêmico.